Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no condomínio Paraíso dos Lagos. É um condomínio muito legal, organizado e fica na praia de Guarajuba. E agora eu estou aqui no Eco Bosque e é muito lindo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então tem uma lagoa muito interessante onde os moradores e convidados podem praticar stand-up, podem também sentar para poder ver o cor do solo ou o nascer do solo. E tem um momento agradável em contato com a natureza. E assim, além disso, tem uma pistazinha aqui de caminhada para você andar de bicicleta, que é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês e fica comigo até o final para poder vocês conhecerem esse lugar que é muito interessante. Olha essa lagoa aqui, legal gente! Muito legal, não é? Então assim, é muito importante a gente manter o contato com a natureza. É muito importante a gente praticar esportes e nada melhor do que fazer isso num ambiente assim bonito, organizado, ar livre, não é isso? Eu sei que nem sempre a gente tem a oportunidade de estar em lugares assim. Mas é importante que sempre que tivermos essa oportunidade, aproveitarmos. Fica comigo até o final e confira cada lugarzinho que eu vou mostrar para vocês. Não sei se dá para ver, eu acho que não, mas lá no final tem um restaurante assim muito interessante, mas assim, a gente não tem acesso dentro do condomínio, tem que ser por fora, tá? Mas essa lagoa aqui é uma lagoa pública, mas ela fica, parte dessa lagoa fica dentro desse condomínio que é o Paraíso dos Lagos. E aqui, olha só, a pista que eu falei, que as pessoas podem caminhar, andar de bicicleta, e ela é bem extensa e vai fazendo em zigue-zagues bem bonitos. Então assim, vinta, uma delícia, né? Olha só, o EcoBoss. Feel yourself at home. Sinta-se acolhido, sinta-se em casa. Interessante também, que tem umas plaquinhas, né? Olha só, proteja o meio ambiente, a natureza agradece. Então assim, é sempre bom a gente lembrar que o meio ambiente, a gente tem, assim, a obrigação de cuidar, de manter as coisas limpas, organizadas, pra poder a gente utopluir de toda essa beleza, não é? Olha só, eles colocaram ali, ó, genipapo. Indicando. Aí aqui já tem um pezinho de umbu. Não sei se tá dando pra ver, mas tem uma plaquinha aqui. E tem aqui um umbu plantado. Tem um outro ali que não tá indicado. Olha que bonitinho! Esse trajeto aqui, até ficou, né? Achei lindo. Com as pedrinhas aqui no meio, dividindo. Aí tem muitas árvores, porque aqui é um bosque, né? Então ali eu falei, genipapo, tem aqui o quê? É Grumix. Grumix chama. Não sei o que é, gente. Não sei. Vou pesquisar. É Eugênia Brasilienses. Deve ser um nome científico, né? Origem do Brasil. Olha que legal. Não sei, né? Se alguém conhece aí, pode deixar aqui nos comentários. Não conheço. Olha só. Interessante. Então, eu achei muito legal, porque tem muitas árvores e eles plantam aqui. Olha, é a mesma, a mesma que eu mostrei. Essa já tá mais desenvolvida. Tá vendo? tem uns banquinhos aqui, que você só senta pra poder observar essa lagoa. Olha só, e o outro lado, gente, olha que legal. Aqui, é uma mata, uma mata mais fechada. como eu já tinha mostrado aqui em outros vídeos, eu estou... aqui é Guarajuba. Mas todo esse ambiente de Guarajuba praia com o que é forte. É uma área de preservação ambiental. Então, tem muito verde. Nós estamos aqui perto da linha verde mesmo. Então, é uma área que tem muitos fentes, tem muitos animais, tem muitas plantas de várias espécies. e assim, que ambiente maravilhoso. Aqui, já é Cajá. Olha só. Pra quem não conhece, Cajá. E vamos lá. Olha que bonitinho que fica isso aqui. Diga que não é uma... uma maravilha, né? A gente caminha aqui sentindo esse vento que tá ventando bastante. Olha só. uma brisa gostosa, uma brisa gostosa, uma brisa que é um grande finado. As casas aqui são muito bem construídas. Parece que a gente não está no Brasil, não é? Porque são casas uma bem afastadinhas, os muros baixos, né? Porque tá numa área privada. Aqui é Pitanga, olha. Pitanga. Pra quem não conhece, aqui, Pitanga. e a gente continua com essa placa quebrada. Mas foi a única placa quebrada que eu vi aqui. Na verdade, tudo muito bem organizado, muito limpo. e eles plantaram muito muita cajagem, papo. Olha, Pitanga. E essa que eu não conheço, vou pesquisar, como eu falei. Lá de onde tá meu filho, Daniel. Tem também, olha só, o Pau Brasil. Aqui, no meio das Pitangas, do Umbu, do Cajá. Nós temos também Pau Brasil, que nos remete à nossa história, não é? Esse aqui é o meu filho, Gustavo. E ali, olha, a gente já chega no finalzinho. Aqui tem algumas pessoas, alguns adolescentes, jogando, jogando bola, pescando. E a gente termina essa caminhada, linda. E assim, um ambiente gostoso também pra andar de bicicleta, como eu falei, não somente na trilha, mas também na rua. Então, pessoal, aqui já é uma outra área, né? Já é uma área mais afastada, né? Então, a gente viu que toda essa extensão aqui da lagoa, e lá adiante, olha só, ali tudo é área de preservação ambiental. E assim, aqui tem muitas árvores e tem área também pra piquenique, casas. E olha que lindo, gente, não sei se na filmagem não dá pra ver, mas aqui, a lagoa, ela continua, né? Mas tem uma partezinha aqui que só tem primado incrível e só tem verde pra lá. Olha que coisa bonita, gente, muita empantada. Eu achei uma graça esses macacos, mas interessante mesmo é esse caminho, né? caminho, pô, a pintura aqui, né? As pedras de borboleta. Achei muito legal, muito bacana mesmo, o formato e a pinturinha. Show de bola! Oi, gente! Fico por aqui. Um grande abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.